Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês 3 slimes que a gente comprou de slimmers famosos aqui dos Estados Unidos A gente foi no Kawaii Slime Show e eu vou mostrar um pouquinho aqui, são 3 nesse vídeo, vão ter vários outros vídeos, tá bom? A gente já mostrou o que a gente comprou no Kawaii Slime Show, quer dizer, do Kawaii Slime Company no Kawaii Slime Show que vai estar nos cards aqui em cima E a gente também fez um vlog que tá super legal, tá recheado de coisas que aconteceram lá e vai estar nos cards também Vamos lá, primeira coisa eu vou mostrar do Slimes Obsidian, a gente ganhou esse Sour Punch Será que a gente experimenta isso? Porque eu acho que vai ser meio azedo Vou abrir aqui então Vamos ver, ah, lembrando que a gente tá no Motorhome, então pode ser que fique fazendo barulho Vou botar esses dois aqui de lado e vamos experimentar isso daqui Que cor será que eu pego? Acho que vou pegar o vermelho Vamos lá Eu quero Não é tão ruim Nem é tão azedo Gostoso Então vamos lá pro Slime A gente comprou o Mickey's Strawberry Crispies Então aqui está É uma White Glue Slushy Então é uma Slushy com cola branca, feita com cola branca Essa daqui a gente ainda não tocou, vamos ver como que ela é Um pouquinho dura Ó, ela tá um pouquinho ativada demais, mas gente, ele também veio da Flórida pra Los Angeles, pra Califórnia E trouxe todos esses Slimes Então assim, né, a gente não pode esperar muito Pode ser que ele tenha ativado um pouco mais as Slimes dele pra não derreter no meio do caminho Ou pode ser que as Slimes de todas as pessoas aqui Podem estar mais ativadas ou menos ativadas também Porque tá muito calor aqui nos Estados Unidos Tem vários Sprinkles Tipo, vários negocinhos assim Coloridos Mas olha esse Slime Nunca toquei em White Glue Slushy É muito boa Tem a cabecinha do Mickey também Gente, olha o tanto que é Crunchy Gente, o cheirinho dela é muito gostoso Tem um cheirinho doce Mas tem, parece que, tipo, tem um cheiro de flor junto Não sei explicar E esse barulho agora é avião Cheira, mãe, vê se você consegue explicar o cheiro Não parece com um doce, com uma flor Rosas Rosas, cheiro de rosas Mas também tem um cheiro um pouco mais docinho assim, sabe? Deve ser do Strawberry Strawberry, deve ser do Crispy's O gosto mais, o cheiro mais doce E esse de rosas deve, era pra ser de morango Morango, mas Não tá cheirando muito morango, não Tá cheirando mais rosas Bom, próxima Slime vai ser essa daqui Que é da Silk Slimers Ela veio muito bonitinha Ela veio assim, olha Muito fofinha Vou admitir que essa daqui A gente já mexeu sim nela Então, essa daqui O nome dela é Pink Watermelon Cloud E ela é uma Cloud Slime E gente, é a melhor Cloud Slime Que eu já toquei na minha vida Então assim Se tiver alguma outra Cloud Slime aí A gente vê Mas por enquanto essa daqui é a melhor Que eu já toquei na minha vida Tipo, de verdade Então vamos para o ASMR dela E dela Curso, de verdade Música Iしました Música Música Gente, o cheirinho É super levinho Tem sim cheiro de melancia Só que é um cheirinho mais leve Então é um cheirinho bem suave Mas é muito gostoso A combinação de tudo Porque é uma cloud Então você pensa em uma coisa mais levinha Então eu acho que o cheiro Combinou super com a slime E esses drizzles Nossa, eu nunca vi uma slime desse jeito Maravilhosa Nota mil Queria ter comprado outras, mas a gente esqueceu Ops Ah, gente, eu esqueci de falar Pra vocês que o silk Veio com esse bichinho de pelúcia Que é muito fofinho Agora vamos pra slime É do OG Slime O nome desse daqui é Trix Ela tem duas cores E ela é seca e glossy Então vamos ver como é que é esse slime E aí Vamos ver o que o que é isso Vamos lá. Gente, eu não é como de dormir aqui. Vocês viram a câmera mexendo, ela dormiu. Gente, socorro. Essa viagem, essa feira, acabou comigo. Gente, o cheiro dessa slime tá muito bom. Tipo, acho que de todas o cheiro dessa ganha. E a textura daquela lá ganha. Vamos ver. Tem muitas outras slimes ainda. Melhor cheiro do mundo. Tem o cheiro de tipo banana com morango, sabe? Muito bom. Vai ter um vídeo no mesmo dia que esse daqui. Na mesma hora, agora, quando você tá assistindo essa parte do vídeo. Lá no Slime Twin 5, gente. Acabou de sair o vídeo do ASMR dessas slimes aqui. Então, vai lá e escreve nos comentários qual foi a sua slime favorita dessas três. A minha foi as três misturadas, vale? Vale, mãe. Eu já tô quase dormindo. Eu gostei muito do cheiro dessa, da textura dessa. E essa daqui, pra mim, foi uma textura nova. Então, também gostei muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!